Aquele bom dia que não teve ainda hoje, gente, 11 e pouco da manhã e eu nem apareci aqui no Instagram, gente, mas quero desejar um ótimo dia pra cada um de vocês. Estou sentada no chão, estamos na função da faxina aqui na casa, vou mostrar um pouco pra vocês o que, por que que eu tô sentada no chão. Gente, isso porque a gente limpa o chão todos os dias. Isso aqui, ó, é coisa que as crianças vai comendo e vai ficando, tá vendo, ó? Aí eu tô passando essa parte aqui, a mesma fofinha, com um pouquinho de água, tá vendo? E detergente, ó, esse detergente neutro aqui, ó. Vai soltando, gente, essas coisas de comida aqui, tá vendo? E é incrível, gente, sério. A gente limpa, olha ali, a gente limpa toda hora. E as crianças, é muita criança, né, e acaba, tipo, sujando muito, tá vendo? Ó, e eu já fiz isso tudo lá em cima, agora eu fiz aqui a escada e tô aqui. E o Reginaldo tá arrumando a brinquedoteca, as coisas da brinquedoteca tudo pra fora. Que ele tá limpando lá dentro, o quartinho das crianças. Pra gente conseguir fazer isso, ó o que o Gabriel inventou. Todas as crianças dentro da rede, pra ninguém pisar no chão, por meia hora, gente. Até a gente acabar a limpeza aqui, ó. Ó, ó a trama. É um desafio, ó. E tem horas que eu me pergunto, como crianças acumulam tanto lixo aqui? Não é possível. Faz dois dias, uns dois dias que não é limpo isso aqui. Olha isso aqui. Era uma brinquedoteca, gente, mas acabou virando um corda bagunça, que não é possível. É isso, uma nova sala, gente. Ui. Tudo limpinho. Agora as crianças podem entrar, que já estão agoniadas. Aqui eu já tirei a sujeira grossa, tá vendo? Agora falta só eu passar o pano assim, pra dar aquele brilhozinho, ó. Ó, já tá bom já, hein. Tchau. E eu que sumi do nada, tô numa loja A gente tá em busca do look de ano novo Gente, a saga tá grande, hein? Ó, olha o tanto de roupa que eu já provei Não gostei de nenhuma E eu tô gravando pra vocês, eu provando os looks Vocês gostam de ver esse tipo de vídeo? Eu tô amando fazer Gente, vamos levar as crianças agora pra brincar Aqui no parquinho tem do lado de casa Tem um lago lindo, onde dá pra as crianças correm em volta Não dá pra nadar, não Não dá pra nadar, não Do outro lado tem parquinho também Ó, olha que lugar gostoso Vou virar a câmera aqui Olha que delícia, gente Olha que delícia Dá o que, amor? Um minutinho de casa De casa pra cá Dá pra vir a pé Só que só dá, né? Porque a gente não vem, né? Não dá com três crianças a pé É difícil É difícil controlar Olha que legal, que lindo Que lugar gostoso Até temes ali, ó Futebolia Futebolia O pessoal faz piquenique Faz até fotos aqui Olha as piquenique Aquela vista bonita lá Gente, olha que legal Tô de peixe Olha que linda A gente tá bem na beirinha do rio aqui Tá vendo? Do lago Olha que legal Gente, aqui, ó Gente, tô rindo de nervoso Estou rindo de nervoso Vamos ter que andar três quilômetros Pra conseguir achar o carro Três quilômetros? Três? Gente, eu não tô entendendo A gente se empolgou E fez a trilha ali no meio do lago E agora pra voltar Ela vai ter que dar a volta Em tudo isso aqui Eu acho que o carro tá lá Não é o outro lado Acho que a beirinha A Graça falou que vai pedir um Uber, gente Daqui pra poder chegar até o carro Socorro A Graça falou que vai pedir um Uber